E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Infections aqui no canal. Se você é novo por aqui, cara, se inscreve aí, beleza? Gente, hoje a gente vai fazer invasão, então se vocês querem mais invasões, deixa um like no vídeo, beleza? E todo mundo checa aí pra ver se as notificações estão ligadas. A galera tá fazendo... Ixi, os caras já tão trolando aqui na minha base. Gente, hoje a gente vai direto pra uma invasão, beleza? Eu não vou ficar aqui na base, não vou ficar matando golem, não vou ficar fazendo nada. A gente vai fazer uma invasão, não vou nem aquecer minha espada, não vou nem matar um golem. Eu vou direto pra base onde a gente vai invadir hoje, beleza? E eu vou chamar reforço, vou chamar reforço aí, os delícias, beleza? Vamos ver aí quem que vai ajudar a gente, vocês vão descobrir já já. Gente, estão aí focando mais em invadir, beleza? A gente deixou aí o dinheiro de lado, digamos assim. E agora o nosso foco é invadir bases, galera. Rolaram várias atualizações legais aqui no servidor. Eu queria falar sobre todas elas rapidão aqui pra vocês em um segundinho, beleza? A primeira coisa é que alguns dias atrás a gente adicionou aí o nosso VIP King, beleza? Dá pra você pegar aí todos os kits maravilhosos do VIP King, inclusive aí o P5 e a Sharp D6. Então, galera, o VIP King tá muito, muito bom. É um VIP muito top. Se você quiser pegar também o VIP Hunter aí pra entrar com o servidor lotado e pra já pegar aí alguns itens melhores, né? E também caixa misteriosa e tudo mais, você pode pegar na loja. Tá bem barato, tá em promoção, beleza? O VIP Hunter tá por 15 reais, galera. A gente adicionou mais caixas misteriosas e a gente já tá fazendo aí o update, beleza? Aqui os kits aí dos VIPs vão ser resetados, os VIPs semanais. E aí a gente vai dar um monte de caixa pra vocês, vai aumentar a quantidade de caixa. Também vamos dar aí os cash de graça pra VIP, beleza? Os VIPs aí vão ganhar cashzinho de graça. E é isso. Espero que vocês gostem aí de todas as novidades, as atualizações. E eu vou mostrando pra vocês aí tudo que a gente tá colocando de novidade aqui no World of Factions aos poucos, beleza? Galera, como vocês podem ver ali, a Vikings tá lotada com 20 membros. Mas a gente tá achando que alguns membros aí tão meio offline, né? Não tão entrando muito, então a gente vai recrutar novos membros e colocar aí na segunda facção. E os 20 da primeira facção vão ser só os membros que ficarem online por mais tempo e tiverem aí umas skills boas no PVP, né? Bom, o Nice aqui tá falando aqui pra gente mandar TPA. Vamos todo mundo no Nice, porque ele já achou uma base pra gente invadir, galera. Na verdade eu não vou nem dar TPA, né? Eu já botei uma home aqui já, ó. Já botei uma home, acho que eles tão aqui, ó. O Nice, o Gael, vou chamar aí todos os sete membros online da VKG. A gente vai invadir essa base da borda, galera. Base da borda vem pra nós. Vikings versus base da borda. E por que que a gente vai tentar essa invasão aqui? Galera, no F-Ranking, essa facção aqui, ela tá em terceiro. Ela tá muito, muito bem. Ou seja, eles com certeza tem vários spawners. E vamos ver então o que acontece, né? Vamos dar uma olhada aqui no Clem. Rapaz, o Clem aí bem na borda, né? Aproveitando bem a borda. Bom, o meio da base, se for parar pra pensar, é exatamente ali, ó. Exatamente ali, ó. Onde tem quatro blocos de pedra. Então, assim. Quer dizer, assim é mais ou menos o meio, né? Mano, vai ter spawner ali, com certeza. Se eles são o top 3, eles são aí muito, muito ricos, galera. Então, vamos nessa. Vamos tentar aí fazer uma invasão bem feita. Bom, pra invadir essa base, a gente vai precisar, com certeza, de bastante maçã. O meu time dropou aqui um monte de capiroto pra mim, galera. Vocês podem ver que eu tô aí com dois packs e meio. A galera me deu dois packs esses dias aí. Eu vou pegar aqui um pouco de comida, que pão nunca é demais. A gente vai precisar aqui de, deixa eu ver, espada. Eu já tô com uma espada boa. Massa douradinha normal. Caraca, eu tô sem força, galera. Tô sem força. Vou pegar bastante Ender. Mano, vou pegar praticamente todos os ovos de creeper que eu tiver aqui na minha mão, tá ligado? E é isso, galera. Vamos nessa. A base deles fica lá em cima, o cara falou. Tá, isso aqui é tipo uma arena que eles fizeram. Legal. Olha que legal isso aqui, mano. Muito, muito bacana. Tá bom, eu tenho, sei lá, 50 ovos de creeper. E eu tô sem capacete, velho. Pera aí que eu preciso de um capacetezinho. Galera, vamos dar uma reforçada aqui. E vamos pegar um kit, beleza? Vamos pegar aqui o kit diário. Não, vamos pegar esse kit temporário primeiro que eu preciso de um pouquinho de força. Dropar essas paradinhas aqui. Precisava dessa força aqui, beleza. Galera, o reforço está vindo. Vocês ouviram aí esse barulho? Qual que é a base? É essa aqui? Dessa parte? É essa base mesmo, moleque. Nossa senhora. É essa basezinha ignorante. Mas, ó, tá vendo aquela paradinha ali, ó? Aquela crostinha ali embaixo? Aham. Dá pra colocar creeper ali. Bota o creeper ali, ó. Encostar na parede de lá, mano. E vai ir roubando aquela porra, mano. Só que creeper é pra caralho. Ah, velho. Acho que a gente aguenta, mano. Mano, eu tô zerado. Vê se tem player aqui. Ó, ali também dá, velho. Mano, esse bagulho é gigantesco, velho. Cara, não tem ninguém, mano. Se a gente for fazendo isso aqui, ninguém vai saber, velho. Manda o mod da TP. Manda o mod da TP. Não quero dar baguncia. Pra ver onde que ele tá, mano. Vamos começar essa porra aqui. Vai pra marucu. Tem 50 creeper. Quantos creeper vocês têm? Tem 4. É, eu tenho... Eu perguntei aqui, ó. Tô sem, mas posso comprar. Tá, mas peraí. Caramba, mano. Nossa. Tá. Podia ter uma tática 2, né? Um plano B, né? Se desse merda. Fazer um canhão, né? Então, por isso. É bom, tipo, alguém já dando uns tiros de STNT. Mas só, se vocês fizerem um canhão em diagonal aí onde vocês estão, não vai dar bom, não? Muito difícil fazer, tipo, pra ele ali, tá ligado? Fazer canhão em diagonal já é difícil pra caralho. Tipo, deixar ele retinho é mais difícil. Se a gente for de baixo pra cima é mais fácil que de cima pra baixo, é a mesma coisa? Ou de cima pra baixo é mais fácil? Não, de cima pra baixo é mais fácil. Mas ia ter que quebrar um bloco lá da 2, 5, 6. Sim. Vamos tentar fazer isso primeiro, então. Então, aí a gente faz aquele canhão morteiro lá, igual a gente tentou na outra fec. Lembra? Se eles não tiver água, já era, a gente consegue. Olha, tem um player. Sim, é o maluco da fec deles. Ai, fudeu. Ele já sacou. Vambora, 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 vambora. Se eu mandar um TPA nesse maluco, tipo assim, ô, não sei o quê, quero conversar contigo. Vamos ter que ligar nele, mano. Tomara que funcione, moleque. Vai, mano. Vou atirar. Vai, 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 vai. Calma. Se der ruim, não me fixe. Nossa, tem que ir pra cima, né? Vamos ver, vamos ver. Mas não tem um monte de bloco em cima? Nossa senhora. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fudeu. Cara, sabe o que foi? Foi essa tenita de cima que você ativou por último. Falei pra não botar essa merda. Ah, mano, era melhor a Tática 1, mano. Era melhor a porra da Tática 1. Eu vou entrar nessa porra cheia de Creeper, mano. Caralho, não acredito que a gente ficou gastando tempo com isso. Vou entrar na força. Não acredito, né? Parece que tem que ter que fosse. Nossa, vai precisar de muito Creeper, mano. Não vai dar. Já vai precisar de muito Creeper. Você tá maluco, mano. Nossa, vai demorar muito, mano. Vai pra caralho. Vai tomar no cu desses malucos, mano. Nossa senhora, velho. Que porra é essa? Eu entrei na base deles já. Que merda é essa? Ah, é ouro essa porra aqui? Que porra de base é essa, velho? Pra que lado? Calma. É pra cá mesmo. Reto aqui. Porra, porra que a gente não entrou assim antes, mano? Nice. Olha lá. Aí, ó. Já dá pra entrar com ele, hein? Já é base dos caras. Nossa, aqui dá pra morrer afogado gostoso. Sério? Que porra é essa com o Glowstone que esses moleque fizeram, mano? Puta que pariu, mano. Meu Deus, eu tô dentro do bloco. Caralho, que merda é essa, velho? Vê se tá perdendo durabilidade, bloco. Os caras botaram a gente de inimigo, mano. Tá perdendo, viado. Tá perdendo. Se continuar creepando, não dá pra descer. Descer ou subir? Descer. Aqui é descer. Então vai. Descer pra onde? Tô perdido, velho. Deus me livre. O que que esses caras fizeram, velho? Então, mano. É a base desses caras, tio. Aonde tá perdendo durabilidade? Não consigo aceitar em combate. Em combate não, bagulho. Aí mesmo, aí mesmo. É, tá perdendo, vai. Nossa, eu vou morrer, peraí. E aí, galera. Entramos aqui na base. A gente gastou um monte de creeper. Invadimos aqui com o creeper mesmo, tá ligado? Galerinha insana aqui. A gente pegou um beacon que tava aqui no meio. Explodiu um monte de spawner. Tem uns spawners pra explodir ainda. Eu esqueci de gravar. Eu achei que eu tava gravando. E eu tinha parado de gravar, galera. Galera, vou demonstrar passo a passo pra vocês o que que a gente fez pra entrar aqui nessa base, beleza? Agora que o pessoal da Vikings já saiu, já abandonou aqui a base. Ela tá vazia. E eu posso mostrar aqui com um pouco mais de calma pra vocês o que a gente fez, né? Como eu perdi aí, sei lá, acho que uns 10 minutos de invasão. A gente colocou aí, sei lá, uns 20 ou 30 creepers e vocês não viram essa parte. Mas, sinceramente, foi uma parte tão chata, velho. Tão chata, mano. Que a gente foi cavando esse buraco aqui, ó. Esse arrombo inteiro a gente foi cavando com o creeper. Desde essa parte de cima aqui, onde a gente viu que tinha essas glowstones e tals. Desde aqui a gente foi arrombando com o creeper. Fazendo aqui essa perfuração. A gente meio que quase errou aqui. Foi pra borda. E depois a gente corrigiu e começou a focar aqui no centro. Eles não tinham tanta camada. Tinha uma, duas, três, quatro camadas de bedrock aqui. A base deles era oca. E a gente optou por, primeiramente, fazer o canhão. Gastamos alguns minutos aí construindo o canhão. Foi um tempinho grande até que a gente construiu o canhão. Não devia ter construído o canhão, sinceramente. Vou mostrar pra vocês aonde que a gente fez o canhão. Não ia ter feito muita diferença. Foi mais fácil, realmente, entrar com os creepers. A gente deixou esses zumbis aí, galera. Porque zumbi não é um spawner tão bom. A gente não tá focando em zumbi. Então, não vale a pena pra gente pegar os zumbis. Eu nem sei quantos zumbis eles pegaram. Eu fiquei um pouco decepcionado que não tinha Erongolem. Sim, fiquei um pouco triste. Mas faz parte. Deixa eu sair daqui com o Ender. Então, pra vocês entenderem mais ou menos como é que era a base desses caras. Eles fizeram uma parada oca. Uma proteção falsa, cara. Que que é isso? Eles esqueceram de preencher essa parte toda. Eu ia ter muito, muito trabalho. Eu tava certo desde o começo de querer invadir por aqui. Eu achei que no começo não ia dar certo. E aí a gente tentou fazer um canhão ali. Mas foi uma desgraça. Eu não sei nem se eu vou conseguir acertar a Ender Pearl ali, galera. Nossa. Calma aí, calma aí. Eu tenho que mostrar pra vocês aquele canhão ali. Aquele canhão foi uma desgraça. Foi uma tentativa de fazer um canhão aí. Estilo morteiro, entendeu? E não deu certo. Não acertamos aí a base dos caras. Nossa. O que que eu faço, Jesus? Morre. Só morre. O Barrabeck salvando aí as nossas vidas. Galera, lembrando que o Barrabeck é um comandinho VIP. Ah, esse comando aqui é muito gostoso, cara. Eu ia ter perdido todo o meu full. E, galera, então foi essa invasão, beleza? Eu vou mostrar aí pra vocês o finalzinho ali do que a gente fez na base de todos os vikings. E deu certo, deu certo. Foi com o Creeper, não foi com o canhão. Porque era uma base bem peculiar. E deu certo. Conseguiu invadir a base. Tipo, entramos lá dentro. É isso que importa, né? Dá like. A invasão não foi tão épica. Porque não tinha nenhum player quando a gente entrou aqui. Não tinha mais nenhum player online da baguncinha. Os caras simplesmente estão todos offline. Se tem um cara online, ele não tá aqui na base. Eles tiraram os golas. A gente começou a explodir todos esses zumbis aí. E a gente falou, ah, nem vale tanto a pena quebrar todos esses zumbis. Porque o zumbi não é tão caro assim, né? Então eu vou economizar aqui esses 21 Creepers. E a galera pegou aí um monte de spawner. Pegou um beacon que tava aqui no meio. E a gente invadiu a base. Então é isso. O importante é que a gente entrou aqui dentro e mandou a nossa mensagem. Dominamos aí essa base. E a gente vai fazer isso com mais bases, beleza? Deixa um like, galera. Tamo junto. Falou.